Vamos falar com ele agora, hoje ele veio pessoalmente, falou não, eu vou pessoalmente trocar essa ideia com vocês aí, né? Ele que é especialista em BBB, ele já esteve lá, o cara é bom, o homem é espetacular, Mari! É isso mesmo, vamos falar da vida alheia! Ô Boninho, Boninho, daqui a pouco eu falo com você que eu tô ao vivo na rádio aqui, peraí só um minutinho. Olá pessoal, estamos aqui na Onda Oeste! Tô muito perto do microfone aqui, ó. Fala aí, Michael, beleza meu irmãozão? Beleza, Gabriel, tudo bem com você? Tudo bem, Marisol? Bom dia! Como tá sendo a semana, uma semana abençoada? É, vamos lá, né? A gente tem aí sete dias pela frente pra reescrever uma história e o fim de semana foi chique, 100% de aproveitamento. Cada dia é um novo começo aí pra gente tá fazendo uma história diferente, né não? É isso mesmo. Então é isso aí, vamos começar falando do Big Brother aí. Na sexta-feira, quando a gente conversou, ainda tava rolando a prova do líder, né? É. Foi uma prova de resistência e foi uma prova que realmente deu o que falar, mexe muito na estrutura do jogo, por quê? Porque se você, igual já tá chegando no final, né? Já estamos aí com menos de 20, menos de 30 dias, menos de um mês, pro programa acabar. Então, assim, qualquer coisinha que você fizer, deixar de fazer ou for agir com o coração, literalmente, vai interferir no jogo. Por quê? Dependendo do que você fizer, você tá agindo emocionalmente e não racionalmente, você vai paredando e você vai sair. Então, essa prova foi uma prova que deu o que falar por quê. Foi uma prova de resistência e tava lá na final a Lin, né? A Lin da Quebrada, o Pedro Scooby, o PA e o DG. E os três entraram num consenso lá e falaram, bom, vamos sair e deixar a Lin ser líder, beleza. Saíram, agiram com o coração, o Pedro na... No calor do momento ali, né? No calor do Scooby lá no... tá tudo certo dele ali, saiu, beleza. Tá, vamos entregar. Entregaram o jogo, deixaram pra Lin, beleza. Então, a Lin foi a líder da semana. Sexta-feira teve muita coisa, muita conversa, né? Principalmente o Arthur, que ele virou a cara pro pessoal. Porque o dele tá na reta. E realmente, assim, não defendendo, mas assim, quando você tá disposto a jogar, quando você se entrega pra jogar e vê que outras pessoas não tão jogando, você meio que fecha a cara, você fica... Ali não tem como você não demonstrar que você ficou feliz, você ficou triste, você ficou com raiva, enfim. Daí no sábado teve a prova do anjo. Aí ele abriu a cara rapidinho. Foi quando o Arthur do nada. Ele fez nada, ele fechou e abriu um sorriso ali, que teve a prova do anjo. E quem foi o anjo? O PA, né? O PA ganhou a prova do anjo. E com isso, ele colocou a Eslo e o Lucas no monstro. A Eslo não gostou nada. É verdade. A Eslo deu um showzinho lá. Taio o leite. Ela deu um show lá. Taio o leite. Ela ficou muito brava, não gostou, não gostou nem um pouco do que aconteceu. Tanto porque tirou eles do VIP e colocou eles na xepa, né? Exatamente. Então tirou eles do VIP e colocou eles na xepa ali. Pra eles, a Eslo, pra ela foi a morte. O Lucas, eu acredito que ele ficou até mais tranquilo. Aceitou melhor do que a Eslo. Aí no domingo teve o Paredão, né? E o que acontece? Nisso, antes do Paredão, a Aline chegou e conversou com o Pedro Scubi, com o PA e com o DG. Falou, ó gente, é o seguinte. Eu não vou esquecer o que vocês fizeram por mim. O que vocês fizeram por mim foi muito bom. Vocês já giram de coração. Pode ter certeza que isso aí eu vou contar muito. Eu não vou esquecer. Mas eu vou ter que votar em alguém. E o Pedro Scubi virou, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu acho que o Pedro Scubi, ele é um cara muito de boa, muito bem. Mas ele não tá se entregando. O jogo, pra ele ali, ele parece que tá um pouquinho de férias, entendeu? É, ele parece que assim, se ele tiver no Paredão, tá tudo bem. Se ele sair, tá tudo bem. Se ele sair, tá beleza. Vai pegar onda e é isso aí. Só que não pode ser assim. Pode ser assim ele, pra ele. Mas se interferir no jogo de outras pessoas, aí já não é legal. É. Se quer ser assim, seja assim, mas não interfira no jogo de outras pessoas. Ele começou a agir de uma maneira que tá interferindo no jogo das outras pessoas. Então, aí a Lin chegou e falou, beleza, tá bom. O PA foi, imunizou o Arthur, que era, acredito, o voto da Lin, né? Da Lin, né? Seria o Arthur e o voto. É, eu também acho que seria. Aí ela foi, pum. Falou, ó, então minha indicação é o PA. E deu um discurso lá que não foi, acho que o PA não agradou muito do discurso dela, né? Não gostou muito. E aí os dois mais votados da casa, que foram o Lucas e o Lucas, quem foi? O Lucas e o Scooby, né? O Lucas e o Scooby. Isso. Só que o Lucas foi o mais votado, o primeiro. Não, o Eliezer não foi? Não, aí o Lucas foi o primeiro mais votado. Poderia, no contra-golpe, puxar um. E ele puxou o Eliezer. Só que aí teve a prova do bate e volta e o Eliezer se livrou do paredão. Eu achei que o Scooby tava muito nada a ver naquela prova, tipo, ele não leva nada a sério, gente. Ele não tá, só que agora já tá no começo, ainda tá beleza. Começo do jogo, todo mundo releva. Mas agora já estamos entrando nas finais, já. Já fica só o pessoal que quer jogar, né? Que tá afim de jogar, de verdade. Exatamente, então, assim, é ali já a galera que já quer jogar. Não é uma galera que, ah, tá de boa se eu sair e tal. Não, agora todo mundo ali vai dar o sangue pra ganhar esse um milhão e meio. É um milhão e meio, não tá ali pra brincar. Eu ia te falar isso, eu acho que chega numa altura do jogo que o dinheiro parece que começa a ficar mais perto. Vira uma coisa palpável, tipo assim, você acredita, pode ser meu, entendeu? E aí eu acredito que as pessoas têm que tomar uns rumos diferentes mesmo no jogo. Exatamente, eu acho assim, que começa a levar mais a sério o jogo agora. Então, que é um negócio muito mais difícil. Então, o Paredão ficou formado assim, ó. Ficou o PA, o Lucas, né? E o Pedro Scooby. Quem vocês acham que vai sair? Eu acho que é o Lucas, sai. O Lucas? Eu acho. E você, Gabriel? Bom, eu acho que o PA vai sair fora nessa. O PA, esse rapazão aqui, como é que é o nome dele? É o PA, o Lucas e o Pedro Scooby. É o Pedro Scooby, eu acho que não sai. Quer ver? Então, eu acho que vai ser o PA mesmo. Eu vou chutar o PA. Você acha que o PA ficou meio chateado, assim, com o Scooby? Ontem eu não consegui assistir o começo, eu peguei só o finalzinho da votação deles. Na verdade, o PA ficou um pouco chateado. Por quê? A Lynn falou que ela foi lá, conversou com os três e tal. E na hora do Ao Vivo, ela fez outra coisa. Então, assim, ele achou que ela não foi coerente com o que ela diz pra eles. E na hora do Ao Vivo, ela fez outra coisa. Parece que atirou dois da equipe deles, do Vivo, não sei. Não entendi muito bem. Mas, assim, ele não achou legal o que a Lynn fez, mas é o que é jogo, gente. E os dois já estavam meio se bicando durante o jogo todo, né? Naquele de segunda-feira que eles fazem. O Scooby com o PA, né? É, e a Lynn com o PA também, né? Apesar deles se gostarem muito, no jogo da Discord eles viviam chamando um outro ali, né? Falando. E o PA falava bastante dela e ela dele. Eu acho que ele chegou a votar nela também, não votou? Votou. Então, é o que eu falo. A questão é que é o seguinte, o amor e o ódio ali tá muito do lado um do outro, entendeu? Tá tudo junto. É, então... É muito fácil você estar, no mesmo tempo que você tá gostando da pessoa, por você já ter mais afinidade com ela, do nada você desgostar da pessoa. É mais fácil, assim, do que uma pessoa que você já não gosta. E não gosta mesmo, né? É, não gosta mesmo. E aí, foi essa semana que teve lá o babado da bebida na festa? Que eles reclamaram que a produção não repôs a bebida na festa? Mas a produção não repõe. Porque, assim, o que que acontece? É engraçado que a gente, quando a gente tá lá, a gente pega e vão lá no confessionário pedir bebida. Só que a gente esquece que a produção ouve a gente toda hora. Até a respiração da gente eles ouvem, entendeu? Então a gente não precisa de ir lá no confessionário pedir bebida, que acho que agora eles tiraram, né? O pessoal não pode ir mais no confessionário pedir as coisas. Ah! Eu acho que nessa edição não pode. Antigamente, na minha, por exemplo, a gente acabou a vodka, acabou não sei o quê. Vão lá no confessionário pedir mais, vão lá. A gente ia lá e pedia. Mas a produção não gosta disso. Entendi. Nossa, eu sou louca pra ir naquelas festas do BBB. Gente, deve ser maravilhoso aquilo. Mas tem hora que a bebida acaba, não é? Não acaba. E não tem nenhum disque pra você ligar, né? Não tem, não tem. Não é que eles não ficam acionando. Eles não querem deixar a galera ficar muito ruim, porque geralmente as festas são logo antes de dias importantes. Da prova do líder, né? De prova do líder, paredão, então assim. Eu achei que eles já tivessem escolhido o dia da festa um dia antes da prova do líder, exatamente pra estar todo mundo de ressaca. Sim, sim, eles sempre fazem isso. O engraçado é que depois eles dão yakut. Ah, mentira. Eles dão yakut, acho que pra refazer a flora intestinal, algo do tipo assim. Pra não dar trabalho, né? Pra não dar trabalho. Alô, Ingove, tá precisando falar com a Globo, hein? Mas então é isso. Eu acho que quem vai sair dessa vez é o Lucas. Eu acho que o Lucas sai. Eu também acho que ele sai. Também acho. Eu acho que ele não, assim, aqui fora, pelo que eu vejo na internet e tudo mais, eu acho que ele... Ninguém se apegou ao Lucas. Tipo assim, ninguém nem... Ele não movimenta, né? Ele, tipo assim, apesar dele ter ganhado o líder, ele já ganhou o líder, ganhou o anjo, se eu não me engano. Ele é bom de prova. Ele é bom de prova. Ele é muito bom de prova. Mas ele não tem presença, sabe? Ele é um cara que não sei se foi por causa do relacionamento que ele teve ali com a Eslo. A Eslo tá tendo mais presença que ele agora. Ela tá começando a aparecer mais. É, é verdade mesmo. Então, é isso. Eu acho que o Lucas sai. Façam suas apostas. Vamos deixar a enquete hoje aí na... O pessoal aqui no Twitter tá falando que o Scooby vai sair, o Lucas... Não sei, vai ficar... Então, acho que eu tô errado aqui, viu? O Paulo André, o PA... Vai ficar entre o Lucas e o Pedro Scooby. É, vai ficar entre o Lucas e o Pedro Scooby. Eu acho que o PA e o Scooby, enquanto um não sai, o outro não sai. Tipo assim, uma duplinha, sabe? Eu acho que talvez quando o Pedro Scooby sair, o próximo a sair seja o PA. Ou vice-versa. E se o Scooby ficar, a chance dele ir lá e apertar o negócio pra sair é muito grande. Escuta o que eu tô falando, hein? É. Porque ele já não tá aguentando mais. É, ele já falou várias vezes de saudade dos filhos. Porque ele não pôde ver os filhos com a Luana Piovani. Ela não deixou nenhuma das vezes. Nem nas fotos, nem no anjo, né? Que ele ganhou. Então, realmente, ele vive falando isso. Que ele tá sentindo muita falta dos filhos dele, né? Então, mas eu acho que a chance dele sair e ir lá e apertar o botãozinho pra sair é muito grande. Muito grande. E eu queria falar um negócio que eu vi na internet. Um vidente, um vidente X, eu não sei o nome, falou que esse ano vai ter morte no Big Brother. Gente! Porque esse ano vai ter gente que vai ser o último Big Brother, que alguém vai pegar uma faca e ir lá e dar uma facada lá no Big Brother. Deus me livre, você tá ficando doido, rapaz. Tá amarrada em nome de Jesus Cristo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente. Você tá ficando, é doido? Não sei o nome, mas eu vou procurar e mando a matéria pra vocês. Três gotinhas de rivotril na água, todo dia cedo. Pra todo mundo ali. Pra todo mundo, coloca no filtro já da casa, porque imagina que horror. Na minha edição, a Comecon, se eu não me engano, que é o nome da empresa, dona do Big Brother, de todos os Big Brothers do mundo, tem uma empresa que é dona. Eu não sabia disso. É, acho que é a Comecon, enfim, não me lembro o nome, certo? Na minha edição, eles falaram que o último Big Brother seria o próximo, que seria 2020, que era o que acabaria o contrato, que são 20 anos, 20 Big Brothers, né? Que é um por ano, 20 anos de contrato. Só que aí o que acontece? Foi renovado. Não sei se pra 10, 5, 20 anos novamente, porque ali é uma fábrica de dinheiro, né? Com certeza, gente. É muita grana que rola. É uma fábrica de dinheiro. Então foi renovado o contrato com a empresa dona do Big Brother, que a empresa, o Big Brother não é da Rede Globo, o Big Brother é da empresa que a Rede Globo comprou esse quadro, então... É tipo The Voice, assim, né? Ele é de uma outra empresa e você compra pra veicular, né? E fazer a sua versão brasileira do programa. Na televisão nada se cria, tudo se copia. Com certeza. É isso aí, Maicon. Foi em Escarpas ontem? Fui lá. Nossa, lá tá maravilhoso. Graças a Deus, tá voltando ao normal. O que a gente precisa muito é dos turistas, porque essa região ali de Escarpas, Capitólio ali, vive do turismo, né? É. Então, tá fazendo muita falta isso. Eu achei que as matérias que vieram, as redes de televisão que vieram aqui não foi legal pra gente, não foi positivo. Ah, beleza, o Fantástico foi lá, tá, mas não foi legal. Por quê? Acabou provocando um medo nas pessoas, todo mundo, que eu viajo bastante, né? Em São Paulo, Ribeirão, Goiânia, enfim, todo lugar que eu vou, Rio de Janeiro, o pessoal fala, não, mas eu não vou lá não, é que as pedras caem. O pessoal tá com medo. Então, assim, não foi legal pro turismo essa visibilidade que deu. Foi uma visibilidade negativa ali, né? E pode ficar tranquilo, pessoal, porque a prefeitura lá de Capitólio, junto com um monte de empresas, eles estão estudando tudo lá. Quando tá aberto, né? Geralmente agora eles vão reabrir uma parte dos cânions. Isso daí já passou por uma vistoria, já tá tudo certo, entendeu? Então pode confiar, pode vir, lá é um lugar lindíssimo, todo mundo merece conhecer Capitólio. Tem que conhecer, lá é muito lindo, é muito lindo. O que eu assisti nas matérias, em vários canais de TV, foi o seguinte, que eles colocavam o cânions ali como todas as carpas, né? Todo Capitólio, todo o turvo ali, e o cânions é só um dos locais onde o pessoal vai fazer visitação ali, vai fazer turismo. Aí com o cânions fechado, tem várias outras opções pra você se divertir ali. Então, quer dizer, é um lugar muito rico pra galera, né? Que o pessoal que tá de fora, que tá ouvindo a gente aí, se quiser vir, venha, os cânions vão ser reabertos agora. Dia 30, quarta-feira. E se o pessoal tá reabrindo, isso significa que tá reabrindo com segurança. Com segurança, isso mesmo. Então, é muito importante a gente deixar isso frisado, porque foi feita uma vistoria, tudo certinho ali. E agora tem aquelas boias ali, onde os barcos vão ter que passar seguindo aquelas boias, não vai ser de qualquer jeito. Ah, eu vou encostar aqui. Não, 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 queridão. Isso. Não, não, bichão, tu não vai encostar aqui não. Vamos dar um rolezinho aqui e daqui a pouquinho a gente já tá saindo. E a Marinha tá sempre ali acompanhando, a Marinha fica ali. E essa segurança, antes já tinha segurança. Já tinha bastante segurança. Só que agora a segurança foi redobrada, então assim, tá muito maior a segurança hoje. E outra, tem também ali, né, os bares flutuantes, tem restaurantes flutuantes. Então, lá tem embaladinha, tem onde você conhecer pra todo tipo. Se você tiver com família, com criança, tem vários brinquedos ali também flutuantes, né, que as crianças podem se divertir. Então, é um lugar muito, muito bom e podem vir, gente. Pode vir que Capitólio é demais. Vocês não vão se arrepender. É isso aí, menina. Muito bem. É hora da gente fechar o nosso bate-papo aqui. Como é que tá a vida, Maicão? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tá bem, graças a Deus. Agora voltando. Tá lá fazendo o escorre lá em... E a música nova? Pois é, ultimamente a gente vai fazer a promoção aí, hein? Eba! Ostentar mesmo. A gente vai sortear. É um tanque de combustível pra ostentar mesmo. Uhul! Nossa! É um tanque de combustível, é ostentação. Hoje o preço é... Só não pode... Pode caminhar ou não, né? Carreta não, por favor, gente. Aí também, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Aí leva a gente à falência. Tá certo, então, irmãozão. Sucesso sempre pra você aí. Muita saúde, tá bom? Muita luz do alto na sua vida aí. Vambora enfrentar mais essa semana. Tá viajando agora? Tô indo agora, voltando pra São Paulo. Acabando de sair do ar aqui. A gente já vai pegar a estrada. Que Deus abençoe nós todos. A semana abençoada pra você, Marisol. Pra você, Gabriel. Obrigada. Pra você também. Boa viagem, viu? Bom retorno pra São Paulo. E vamos lá. Vamos que vamos. Manda um abraço. Os ouvintes também. Manda um abraço pra doutora Aline lá. E fala que qualquer dia nós vamos marcar uma visita lá em samba pra vocês lá. Tá joia? Opa, será muito bem recebido. Você e todos os ouvintes da nossa rádio querida aqui. Beleza, Marisol. Excursão! Êêê! Farofa! Trocamos uma ideia com ele. Especialista no BBB. É o Marisol Santos. Homem é bom, ele é espetacular. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.